Existem muitos filmes teenagers que mostram aqueles jovens bem corados, dando festas, aí vez ou outra eles vão lá, tem um conflito com os pais, mas isso tudo mostrado muito superficialmente. Hoje eu vou falar sobre uma série que fala sobre camadas mais profundas da construção humana. Hoje eu vou falar sobre a série Euphoria, que é uma série nova da HBO que é sensacional e eu sinto quase que uma obrigação vir falar dela com vocês aqui. O plot principal da série é falar sobre jovens e seus dramas, coisa que a gente está acostumado a ver em outras séries ou filmes, mas como eu disse, Euphoria tem um que é diferente. Primeiro que é uma série extremamente explícita e os personagens são trabalhados em camadas muito profundas, então isso também traz uma realidade, isso traz um senso humano para esse personagem. Euphoria é conduzido pela personagem principal, a Rue, que é interpretada pela Zendaya, que inclusive está sensacional nesse papel. A Rue é que traz a narrativa, é ela que narra a série. E é através da jornada dela que a gente vai esbarrar em outros jovens e aí conhecer outros perfis. Como eu já disse, a série é bem explícita, tem uma cena de overdose, por exemplo, que eu achei bem angustiante. De todos os filmes teenagers, a série me lembrou um clássico, que foi o Aus 13. O Aus 13, embora seja um bom filme, é aquilo, eu acho ele muito superficial. No Euphoria, os jovens têm uma voz ativa, inclusive a voz da personagem da Zendaya, que eu acho que ela traz as melhores contraposições. Tem muitos momentos que ela faz confrontos muito pertinentes com as gerações anteriores a dela. É como se ela questionasse os erros também das outras gerações. A série não glamouriza essa juventude, todo mundo ali está muito ferrado, seja por conta das drogas, seja por conta do preconceito. São questões que atingem toda uma sociedade hoje. Os personagens são muito bem trabalhados, apesar da duração dos episódios serem pequenas, que duram entre uma hora e cinquenta minutos. Eu gostei muito da crescente deles, de como que cada episódio é trabalhado um pouco de cada personagem, e como aos poucos vai se revelando o porquê daquele personagem ter chegado naquele local. Para mim está muito claro que aqueles jovens ali vão se tornar adultos doentes, mas eles estão doentes porque eles vivem numa sociedade que está doente. E é aí que eu falo da questão da sociedade anterior, para dar um exemplo desse legado da geração anterior. Um dos personagens, ele é extremamente machista, e aí no episódio que é aprofundado a história dele, você entende o porquê dele ter se tornado um jovem machista. Você vê que toda a base que ele teve de educação na infância dele, foi dada por um pai machista. A competição, toda a cobrança que o pai colocava nas costas dele, tudo isso abriu brechas na personalidade dele, para ele se tornar um jovem extremamente insuportável, machista, e que, no caso, até ele sofre com isso. É interessante você perceber como que aqueles personagens, eles sofrem quando eles estão sós. Eu vou voltar a falar sobre a Ru, que é a personagem principal, a personagem da Zendaya. Ela é uma personagem que eu criei uma empatia enorme, e eu acho que isso não é exclusividade minha. Eu acredito que muita gente que assistiu também sentiu uma empatia muito forte por ela. No primeiro episódio, ela está recém-chegada de uma reabilitação, porque ela é viciada em drogas, drogas ilegais. Eu digo drogas ilegais porque ela começou todo esse trajeto experimentando drogas ilegais, medicamentos. Ela teve muitos problemas com ansiedade, e aí no meio desse caminho, ela se perdeu de alguma forma, e aí ela foi procurar nas drogas um tipo de escapismo. Numa cena que ela acaba de chegar da reabilitação, ela está em casa, ela vai usar droga, e aí ela quebra, corta a parede, fala direto com o público, eu sei que você vai me odiar, não me odeie. E eu não consegui odiá-la, eu criei uma empatia muito grande por ela. Aliás, eu estou torcendo muito para que dê tudo certo para ela, para que ela consiga se achar. E se essa série terminar ela na merda, eu vou ficar muito mal. Porque essa empatia que eu tive por ela, eu acho que se deve a ela não ser uma jovem totalmente alienada. Ela não é uma jovem totalmente alienada, ela é lúcida. Ela sabe o que está acontecendo, de alguma forma ela sabe por que ela chegou naquele lugar, mas ela não consegue se encontrar. A série abre com o nascimento dela, e ela nasce três dias depois do atentado de 11 de setembro. E nas primeiras sequências já consegue se criar uma tensão, só com esse fato dela ter nascido três dias depois do 11 de setembro. Porque é angustiante, os pais dela no hospital, com aquele neném recém-nascido e vendo aquelas cenas das torres, já deu para perceber que a série fala sobre vícios, né? Seja os mais clássicos, como as drogas, ou os mais atuais, como a internet, toda aquela agonia que ela gera, aquela necessidade de ter likes, etc. Aliás, falando em internet, a série trabalha muitos assuntos atuais, como transexualidade, nudes, como moeda de troca, vídeos íntimos que caem na internet. E se engana quem acha que Euphoria é uma série para jovens, Euphoria é uma série sobre jovens, mas que, independente da sua idade, você vai tirar proveito daquilo ali de alguma forma. Por exemplo, se você é pai ou mãe, você vai olhar aquilo ali e repensar sobre qual o melhor caminho para educar o seu filho ou sua filha. O que a gente está fazendo hoje para entregar uma sociedade menos tóxica para as próximas gerações, por exemplo. A primeira temporada da série tem oito episódios. Até hoje, dia 19 de julho, já foram ao ar cinco episódios. A HBO já confirmou que vai ter segunda temporada. Se me pedissem para definir Euphoria, eu diria que é uma série sobre jovens sem o filtro do Instagram. Definitivamente é uma série extremamente necessária. E se você já assistiu, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber o que você achou da série também. A dica de hoje foi essa. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Toda sexta-feira tem vídeo novo. Eu falo aqui sobre cinema, sobre séries, sobre quadrinhos e qualquer outra arte que possa surgir aí no universo. Beijo!